E aí moçada, beleza? Então agora eu vou passar um óleo aqui, vamos sintonizar ele bonitinho torcer pra ouvir alguma coisa aí em ondas curtas Eu já vi gente usando óleo de cozinha pra isso É pra usar um óleo lubrificante, desengripante, de boa qualidade Senão você vai acabar estragando o seu material aqui Costuma entrar poeira aqui embaixo Vou tirar as pilhas pra ele ficar mais leve E assim é mais fácil de lubrificar Essa poeira aqui atrapalha tudo aqui Eu tenho que encontrar então um ponto aqui Onde eu consiga injetar o óleo sem exagero Vou aproveitar e tirar essa poeira daqui Nunca lubrifique o capacitor de sintonia Eu já expliquei isso no outro vídeo lá daquele aparelho sempre Você altera toda a capacitância Se tiver ar comprimido pode bater aqui com cuidado Se não tiver vai no soprão mesmo Um pincel ou uma boa e velha escova de dentes mesmo pra tirar a poeira Não toque nessas peças aqui Mexeu, ferrou, já era Por dentro do rádio eu nunca sou a favor de limpar demais Então limpe o necessário, evite tocar muito Tem muita peça aqui Tem muita peça aqui que pode... Que você não pode mover Sem exageros, tá? Movimenta um pouco Se continuar raspando demais Então aí já é hora de trocar as peças mesmo Ondas médias, tá? Então vamos tentar sintonizar alguma coisa em ondas curtas Tem uma antena fixa aqui, não é giratória Perceba como faz diferença chegar com a mão perto, afastar Isso é característico de ondas curtas O sinal vem e vai E se você estiver entendendo alguma coisa O locutor tá falando sobre política da América Latina Em espanhol, não sei de que país que é Não é daqui Vamos tentar encontrar uma outra emissão De repente em outra língua Essa foi em ondas curtas na faixa dos 31 metros Encontrei agora uma rádio Transmitindo na língua inglesa Não sei se é dos Estados Unidos ou da Inglaterra Pelo sotaque da impressão que é inglês Imagina um radinho desse tamanho Sintonizar a Inglaterra ou Estados Unidos Perceba a flutuação do sinal Antigamente a gente ouvia muito a rádio amadora aqui também Hoje em dia com o celular quase não existe mais Gente, é muito gostoso ouvir ondas curtas De explorar emissões de rádio do mundo inteiro Então eu deixo aí pra vocês agora Essa curiosidade Ó, o joinha O joinha de graça Clica aí Aqui A bolinha pra você se inscrever Se não tiver inscrito ainda Aqui um vídeo mais novo E aqui um vídeo relacionado a essa gravação Um abraço e até a próxima